Saiu um bug da GT, na verdade uma coisa que eles não planejaram e isso beneficiou todos os jogadores. E nesse vídeo eu vou mostrar o que esse bug do Yoga Divino, assim, foi cogitado pela GT, se eu não me engano, e o tão benéfico que foi para todos os jogadores. Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo do canal do Nengue Sansei Awakening, então bora conferir por que eu achei isso até uma opção viável, beleza? Então bora lá. Pra vocês sacarem mais ou menos o que está acontecendo, nós recebemos pela caixa de e-mail, eu já arregatei tudo, uma pedra de reversão do Yoga, né? E o que que acontece com essa pedra de reversão? Você consegue resetar as skills do seu Yoga Divino e você pode ir lá no Emporio das Gemas e fazer a troca, né, de volume de habilidade por Gemas Avançada. Então, se você tiver o Yoga Divino Upado, você pode trocar um Upkill nele, ou seja, um livro azul, por 5 gemas. E por que que isso seria interessante? Cara, é tipo assim, 30 gemas, você pode trocar em vários outros recursos, não que o Yoga Divino seja um personagem ruim, é um personagem muito bom, sempre tá no Jamiel, ele é tipo top controle aqui no Centro Global, tipo, se você pode selecionar top 3 controle, o Yoga Divino estará lá. Então, ele é um personagem bom. Mas, se você gastar isso tudo aí, ó, vocês podem ver que o livro azul é mais caro, né? Mas, enfim, o que que acontece? Se você dá 30 tiros aqui, você pode pegar um S aleatório e juntar aí pra você pegar mais poeira, pra você trocar por livro de habilidade futuramente. Porém, o mais importante, ter gemas suficientes para rodar o Gatinho Ful. Se você tá com as suas gemas flopadas atualmente, tá aí com abaixo de 400 gemas avançadas, por exemplo, cara, é uma ótima oportunidade de você juntar as suas gemas avançadas pra rodar o próximo Gatinho Ful. E o combo que você vai ter com esse Gatinho Ful, você pode colocar aí em livro de habilidade, se assim você desejar. Outro detalhe também, que o Yoga Divino, ele já está inserido na pool de vocações, fazendo com que a qualquer momento saia alguma cópia dele. Eu só dei 60 tiros, né, desde que ele entrou na pool, então, não peguei nenhuma cópia dele no momento. Mas, já vi aí a galera saindo com o nomezinho aqui que eu tirei, né, na minha outra conta secundária, que sai aí o Yoga Divino. Então, cara, eu vou resetar aqui o meu Yoga Divino e vocês vão ver agora como ele vai ficar. Você pode ver, eu já tenho bastante gemas, né, na minha conta. Tenho 700 e poucas gemas. Então, não é uma coisa que eu precisaria tanto, mas eu achei viável, porque... Assim, a gente tem outros planos aí para as nossas geminhas, né. Deixa eu achar ele aqui, então, ó. Aqui, ó, na parte dos S, né, que eu tava procurando nos A, porque perdidão aqui, ó, vai por raridade. E vamos usar exclusividade, tá, você não consegue pegar essa pedra aqui. Somente quem tem flop e pé, né, despertar armadura, que tem essa pedra. Então, se é uma pedra aí, será que isso pode ser um despertar armadura do Yoga Divino? Vai vir primeiro do Kayakus? É o próximo encontro a receber despertar armadura? Primeiro do que o Minus? Comenta aí, hein. Então, bora lá usar do meu Yoga. Ah, não, tem um Yoga Food aqui, ó. Ah, tem mais um Yoga Food, beleza. Vou gastar menos um livro aí, né. Então, botei nove volumes de habilidade. Vou gastar aqui aproximadamente um bilhão, né, de ouro. Deve ser o que ali, uns 720 de vigor, pra recuperar aquilo tudo ali. Então, o meu Yoga, ele tá tudo um aqui. Vamos dar uma conferida nele. Próximo não, né. Ah, vocês já viram o Minha Build aí, ó. Aí, ó. Yoga Divino, tudo um. Eu já tenho o gameplay do Yoga Divino, jogando com ele tudo um aqui no canal. Se você tem curiosidade pra eu saber como é que funciona o Yoga Divino tudo um, link nos cards. Eu pretendo deixar ele, talvez, 2, 1, 3, 1. Aí, eu vou fazer uma gameplay novamente aí com ele. E é isso. Vamos ver se... Tô pensando se eu faço essa gameplay com ele ou não. Vamos lá no Emporio das Gemas. Lembrando que tem limite aqui, tá certo? E você trocar. Tem uma troca de até 20 vezes, que dá até 60 gemas. Então, aqui eu vou ganhar isso daí, 270? 270 gemas? E o que eu vou fazer com as 270 gemas? Eu tirei upskill do Yoga Divino, pra comprar isso aqui, ó. Mais upskill de outro personagem. Então, essa aí seria uma das estratégias minhas. Estratégias minhas? Tá certo? Estratégia minha pra... Pro volume de habilidade dele, tá certo? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar com o Morioga 1, 1, 2. Eu vou fazer um vídeo pra vocês verem aí, posteriormente. Vídeo com o Morioga 1, 1, 2, daí. E ele vai ficar desse jeito. Ele vai mudar muita coisa, né? Porque ele era 3, 1, 3, 3, né? Pra quem... Se você pesquisar, lá no NCL, você vai ver vários gameplays dele, 3, 1, 3, 3, que era a vibe dele. E agora eu vou jogar com o Morioga 1, 1, 2. É triste. É triste. Mas é o que a gente tem pra hoje. Outra coisa que eu vou trocar agora, que eu tô com bastante gemas avançadas, é essa poeirinha aqui pra eu fechar o meu CR, né? Que a GT fica demorando aí, liberar as últimas peças. Eu já tô fechando meus TRs, inclusive, ó. Eu já tô com... Vou fechar todos os meus CRs, excepto o Saga Maligno, né? Mas aí, eu já tô fechando o Sirene. Eu tenho aqui, ó, 4.600. Tem esses poeirinha aqui que eu vou começar a trocar. Eu vou trocar aqui, ó. Mas quantas poeiro? O Ikidivino, eu já fechei, mas... Não vou ter vídeo do Ikidivino, devido que falta só 38 fragmentos. Eu não sei onde eu vou arranjar 38 fragmentos dele, né? Só abrindo o baú. O Debaran, falta só aparecer a peça dele, ou seja, falta 120. E aí, eu vou guardar, né? Sempre comprar as últimas duas peças dos personagens. Eu vou deixar pra aparecer, tipo, daqui na próxima rota. Tanto deve vir a Pandora. Vai incluir o Saga Maligno lá na poeira divina. Então, eu já vou começar a trocar algumas poeiras divinas. Até que depois eu vou trocar só poeira normal por poeira divina, né? Esses são os planos. Agora que eu tô com bastante gêmeos. Então, eu vou trocar o nome de habilidade, né? Que vem duas vezes por mês. Pra upar os meus personagens. Atualmente, eu estou upando o meu Cris. Tá 1, 3, 1, 5, né? Então, bota 3, zap skill aí pra ele for 1, 4, 5. Eu acho que ele já vai ficar mais jogável. Com isso aí, eu vou trazer nova gameplay com ele. O Hada também, né? Dá pra eu dar uma melhorada aqui nele. Saga Maligno, eu pretendo deixar 3, 3, 5, 5. Então, eu vou precisar aqui de mais... Vou pegar mais um upskill pro fragmento. Eu vou precisar de 2 upskill aqui, mais 4 upskill aqui, 7 upskill do Saga Maligno. Espero que você tenha curtido a dica de hoje. Não esqueça de deixar a moral pro canal, com o seu like, a sua inscrição. Se possível compartilhar aí com a galera, né? Ver aí as vantagens que você tem aí. De dar uma flopada no seu Yoga Divino, pensando em investir em outras áreas. Lembrando que aí você vai minfar o seu Yoga Divino. E eu vou postar também o vídeo do Yoga Divino 1, 1, 2, 1. Fazendo essa gameplay amanhã, beleza? De qualquer forma, eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo de hoje. Se você resetou seu Yoga Divino, deixe aí nos comentários. O que você vai fazer com o novo upskill dele. Ou se você vai aguardar eu postar o meu vídeo 1, 2, 1. E ver como é que ele vai funcionar. E se você já quiser antecipar também uma gameplay. Já tem a gameplay dele tudo 1, que eu vou deixar indicado nos cards, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Bom farm pra todo mundo. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!